Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A cara é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando de você a ação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui errada da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abrumando tudo Desde o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrei o último recado Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Você é o advogado Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A cara é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando de você a ação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui errada da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abrumando tudo Desde o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrei o último recado Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Obrigado.